Olá pessoal, chegando com mais vídeos das chuvas do Nordeste, pessoal, atualizando as chuvas do nosso Nordeste Brasileiro, principalmente no Rio Grande do Norte, que hoje à tarde, muita chuva, pessoal, muita chuva, ruas viraram praticamente rio, muita água nessa tarde de hoje, 14 de fevereiro de 2024, e as previsões é que chuvas intensas chegarão ao nosso sertão nordestino. Acompanhe o vídeo, pessoal. Eita, boa tarde, pessoal, 14 de fevereiro, nesse momento, na cidade de Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte, uma boa chuva, graças a Deus, 4 dias afastados da nossa cidade e retornando debaixo d'água. E aí, pessoal do povo, forte chuva agora na cidade de Itató, acompanhando com o vento, aquele sol de manhã e agora é chuva. Bem-vindos, aí dá chuva no Nordeste, só aí, ó, a biqueirinha aí correndo água, os goris tomando banho aqui no muro, ó, só na alegria, viu, aqui é Carnaúba dos Dantas, hein, e mais tarde prometo que vem mais, só alegria. Ó, ó, os goris tomando banho, a chuva, valeu, turma maravilhosa. E tu tome chuva, mas agora... E aí E aí E tome água, o caldo aqui está engrossando, é chuva para mais de metros. Se inscreva no canal e ativa o vídeo. Agora tá aqui, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Eeeeh 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 O que você conhece é chum e água. Viagem da Catuana 14 de fevereiro Já colocando as primeiras águas As águas de fevereiro Show Lavando aqui O calçamento O calçamento O calçamento O calçamento O calçamento O calçamento Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.